Isso aqui, certo? Pronto, então hoje, além dessa questão de automatizar, a gente conversa com as coisas, as coisas falam, né? Vou dar um exemplo legalzinho aqui. Imagine você, hoje todo mundo tem celular aqui e sabe que se você falar alguma coisa, tipo o Kegokonal, ele pode falar, o celular ainda bem que não funcionou aqui, você abre o celular, você fala com ele, acessa a internet, ele vai fazer isso. Então, hoje você fala com as coisas, só que imagine facilitar a vida do nosso cachorro, por exemplo, cachorro, eu quero água, um latido, alguma coisa do tipo, e simplesmente a água sair para o cachorro fresquinha, sem ter um mosquito da dengue ali, porque passou uma semana aquela água lá, imagine, seria uma maravilha, né? Pois é, então, a gente hoje está saindo do mundo mais manual para um mundo mais automático, onde as coisas estão automatizadas, certo? Então, diversos exemplos foram ditos aqui por outros palestrantes, não vou repetir, mas muita coisa, certo? Então, a gente tem que pensar nisso. E como eu disse, eu gosto de fazer as coisas de forma prática, eu gosto de construir as coisas, não só ficar estudando, não só ficar no campo das ideias, vamos fazer que a gente aprende bem mais, certo? Então, o interesse das coisas está aí, bem firme e forte, um dado importante, um gráfico da Cisco, um dado importante que as pessoas não se dão conta é o seguinte, a partir de 2008, a gente tem mais, a partir de 2008, a gente começou a ter mais dispositivos conectados à internet do que pessoas conectadas à internet, a partir de 2008, nós estamos em 2015. Então, hoje, a gente tem uma população de 7 bilhões, mais ou menos, mas nós já temos 25 bilhões de equipamentos conectados à internet. Eu acho que é muita coisa, não dá mais ou menos 3.47 equipamentos por pessoa. Então, imagine isso em 2020, nós teremos 50 bilhões, vamos dobrar isso para 50 bilhões. Eu não quero nem pensar em 2030, vamos parar por aqui e já está uma boa conta, certo? Deixa eu só... Eu sei que vocês têm pensamentos maliciosos. Voltando aqui, certo? Pronto. O que é... Como eu disse sempre, a gente tem que trazer a informação, eu gosto de dar o exemplo prático. Então, se a gente fala na internet das coisas sem dar um exemplo, fica muito... muito vago. Vamos pensar, acho que vocês aqui, muita gente já vive aqui em outros lugares, outros estão vendo agora, e sei que tem potencial, quem tem interesse, vocês estão aqui na palestra, é quem tem interesse de aprender, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o mais fácil. O difícil é estar aqui, sábado, tritagem, podia estar lá na Beira Mara, morando, ou sei lá onde, mas estar aqui aprendendo alguma coisa. Então, o que é o Arduino, eu não vou falar mais sobre isso, porque vocês já viram, tem o off-shop, tem tudo aí. Então, eu vou só falar o que é importante pra gente do Arduino, que é livre, é fácil, é barato, qualquer um pode pegar um exemplo na internet, não disperece ninguém você pegar um exemplo lá pra piscar o LED, rodar e ficar deslumbrado com isso. Isso é importante porque você vai abrir o primeiro contato com o Arduino. Isso é importante. Na minha época, não vou nem falar muito de quando, mas quando eu fiz o meu bastardo, eu fiz a parte do software, meu colega fez a parte do hardware, que era um piloto automático de avião, em escala. Não vou derrubar, não vou matar ninguém, não, pelo amor de Deus. Então, naquela época, não tinha Arduino. Era PIC e meu amigo pra você colocar um negócio desse pra rodar, velho. Firmaria. Eu vou mandar pra vocês aqui rodar o negócio, é só apertar um botãozinho com o código que já tá lá dentro. Liga no USB, é uma maravilha, é muito fácil. Antigamente, não, acho que dava só o mestrado, o cara fazer um LED piscar, antigamente. É sério. Eu não vou nem falar que não foi a Sembla. Pronto. Nossa... Nossa parte que a gente conhece, por um mundo virtual, da internet, das coisas, né? Então, isso é que é a parte importante. Vamos pensar no mundo virtual e no mundo físico. É facilidade demais pra um Arduino aqui. E outros similares, pra um Arduino que a gente tá numa palestra de Arduino aqui, certo? Então, eu vou dar um exemplo da planta aqui. A gente tem outras ocupações e tal. Minha esposa ganhou uma planta, já desses aí. E a gente... Uma planta é massa. Eu mori em apertamento. Então, eu falei, ó, uma planta é massa, ainda bem que é pequenininha. Exatamente igual essa daí. Aí a gente, ó, vamos botar na varanda. Eu... Chover não vai, né? Infelizmente, chover não vai, mas... A gente bota na varanda, toma um solzinho, ela fica acorada e tal. A gente vai lá regar de vez em quando. Beleza. Na primeira semana, maravilha, a água. Todo dia tava lá. Aguinha, aguinha. Acho que uma semana, duas, três, um mês, a bichinha já começou a secar. Perder folha e tal. Tem que dar água, tem que dar água. Rapaz, morreu. Aí mesmo, ah, morreu a planta. Eu falei, tá vendo? Você quer criar um cachorro? Imagine. Ah, é... Rapaz, a gente tem que cuidar das coisas. Então, nossa vida hoje atribulada não permite certos cuidados. Por exemplo, eu sou culpado. No enterro da planta, eu tive que falar alguma coisa, porque eu fui culpado por deixar a gente a morrer. Então, imagine se essas plantas pudessem falar. Certo? Se ela perguntar, rapaz, Ronivaldo, ô, Ronivaldo, passe aqui, me regue. Eu tô morrendo de sede, por favor. Seria uma porra, não? Então, pronto, vamos fazer isso aí. Minha planta agora, ela vai falar. Então, a minha planta vai estar no mundo da internet das coisas. Então, quem tem Twitter, já pode começar a brincadeira aí. Vai ganhar cinco arduinos, dá água com o Marcelo. O Marcelo, na conta do Marcelo, pode cobrar ele. Quem seria aquela ali, ó? Planta e Alteio. Tá todo mundo convidado a seguir. E não tem ninguém seguindo, só o Ronivaldo. Então, vocês vão ser os primeiros. Não vale nada isso, mas não vai calhar. Então, vamos dar voz dessa planta, sabe? Então, a planta vai poder dizer o que ela tá sentindo e nós temos o dever agora de, pelo menos, se comprometer a quando ela twittar, a gente ir lá, né? Pô, pelo amor de Deus. Se a planta morreu, desculpa de não falar. Agora, a Valuna é sacanagem. Aí, vai pro inferno. Deus é mais o cara desse. E lê um dado físico pra jogar essa informação no mundo virtual. Então, que dado físico a gente pode ler de uma planta que indique que ela tá com sede? Pronto. A gente pode espetar, não diretamente na planta, na veia da planta, lá, pegar o suco, sei lá como é que chama, a seiva da planta. A gente pode espetar, simplesmente, no solo, onde a planta está, um sensor, que vai medir o nível de água. Então, imagine, no caso extremo, vai estar seco, o nível de água é zero e o nosso sensor vai medir o nível zero de água. Vamos colocar alguns níveis aqui pra gente entender como funciona. Por exemplo, sem água, ou seja, está totalmente seco, é o mínimo de água que a água precisa, se a partir daquele momento ela vai morrer, com certeza. Um nível que é pouca água, ou seja, já estou pedindo água, o Ronival não gosta de água lá. Um intermediário, que seria o nível suficiente pra planta ficar algum tempo, sei lá, um dia, vai depender aí. E o cheio é quando a gente consegue regar, que com certeza vai subir aquele nível de água. Vamos selecionar aqui cinco níveis e colocar esses níveis pra funcionar pra nossa plantinha, certo? Então, como eu falei, eu sou o único corajoso aqui, eu acho que vocês têm que dar uma colher de chá se não funcionar, mas eu vou fazer funcionar. Rapaz, Bill Gates já se estrepou várias vezes apreciando o índice do XP. Eu posso estrepar milhão de vezes, mas não vai ter nada. Pronto, liguei, liguei aqui a planta. Por favor, alguém siga essa planta e vamos ver o que ela está sentindo. Eu não trouxe uma planta aqui porque é sacanagem, aí vocês... E é aí que não ia funcionar mesmo, a água, jogar água, até no notebook ia encher de água, por exemplo. Então, eu botei no lugar do sensor um potenciômetro que vai fazer a mesma coisa, certo? Só que eu vou dizer quando a planta está com sede. Ah, então vamos lá. Eu vou botar aqui que ela está morrendo de sede. Vamos ver se já tweetou alguma coisa aí. Ela já gritou aqui, ó. Ela tem duas mensagens da planta já. Uma que estava antes, quando eu liguei, né? Vamos ver agora. Aí pronto, ela já gritou aqui. Estou morrendo de sede. Já manda uma mensagem para mim. E eu programei da seguinte forma. Enquanto eu não regar essa planta, ela vai me azucrinar com esse tweet aqui. De 20 em 20 segundos, por exemplo. Então, ou eu desinstalo o tweet do meu celular, ou eu rego essa planta. Se eu deixar ela morrer, eu já falei, eu vou para o inferno mesmo, não entendi. Vamos mudar aqui um pouquinho. Comecei a regar minha planta, né? Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Já deve ter mudado. Mudou ainda. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá. Pronto. Já começou aqui, ó. Já começou a mudar. Aí ela já deu aqui, ó. Eu preciso de água urgente. Certo? Já tem gente curtindo aqui, ó. Christopher. Manda um... Três arduinos ali, viu? Uma salva pro cara. Pronto. Vamos botar mais água, né? Que a bichinha tá com sede ainda. Vamos lá. Vamos lá. Já começou a aparecer mais aqui. Vamos ver. Eita, o Manivaldo aqui já falou. Eu preciso de água. Vamos lá. Tá mudando. Vou dar uma regalota tudo aqui pra gente passar esse exemplo. Deve ter uma regalota aqui. Agora eu tô me curtindo aqui. Beleza. Aí tá aqui, ó. Que maravilha. Acabei de ser regada. Choveu ou veio me visitar? Sacanagem. Essa planta merece morrer, né, velho? Sacanagem essa planta. Então, todas aquelas cinco fases, a gente pegou. O que é importante lá tá aqui? Que a gente conseguiu pegar um objeto inanimado lá, se divertir um pouco aqui. Conseguiu pegar um dado físico, colocar no mundo virtual e com utilidade. Você viu? Rapaz, é simples demais o que a gente fez aqui. É, vocês vão fazer, eu vou deixar o código disponível pra vocês fazerem aqui. É moleza, moleza, moleza. Mas o que é importante, não é nem a aplicação em si, é que é fácil. Qualquer um pode fazer. Então, vamos meter a mão na massa e fazer isso mais pra frente. Como é que é que a gente fez isso aqui? O código adorado eu vou separar em uns pedacinhos aqui e mostrar pra vocês, certo? Dessa parte do Twitter aqui, simples demais o que é que foi feito aqui. Não vai funcionar.